Tantui 2. Seqüência 1. Punho esquerdo na cintura, vai sair com o seque para o lado esquerdo. Punho direito bloqueia para o lado esquerdo, de cima para baixo. Quando chegar embaixo, punho na cintura. Vai fazer um soco com o punho esquerdo, fazendo uma seque. 2. Punho esquerdo na cintura, soco com o punho direito, fazendo com o seque. 3. Punho direito na cintura, soco com o punho esquerdo, chute com a perna direita, fazendo com o seque. 4. Vai descer o braço esquerdo, vai descer a perna direita, fazendo com o seque. Punho esquerdo na cintura, e vai socar com o punho direito, fazendo uma seque. Se quiser aprender mais, acesse o Noro Flix. Lá tem mais de 500 videoaulas, ensinando passo a passo cada movimento. E o link está na descrição.